Como já é tradição, o desfile cívico de Francisco Beltrão começou com a revista A Tropa. Depois de todas as forças de segurança, o desfile da beleza e elegância da mulher beltronense, a presença das missas no evento cívico. Na sequência, as instituições de ensino, entre elas a PAI, que desenvolve um papel importante na inclusão de pessoas com deficiência. Depois vieram outras instituições, como o CEMEIS. Este ano, o desfile contou com mais de 100 entidades e instituições com destaque para o setor de educação. Mais de 5 mil pessoas desfilaram na Tenente Camargo, cada instituição procurando mostrar o sentimento de civismo, de respeito à pátria. O desfile de 7 de setembro lembra a separação política e econômica do Brasil de Portugal, a chamada Independência. É um evento que sempre mexe com o sentimento de quem participa e de quem vai para a rua para ver os desfiles. É importante as crianças, desde o início, conhecer um pouco do Brasil, analisar a nossa parte, acho que isso que é importante. Eu acho que assim, o que eu mais gostei foi o jeito da prefeitura representar o que é ser o Brasil, né? As escolas e assim. O desfile cívico é preparado todos os anos com muito carinho pela Secretaria de Educação de Francisco Beltrão e parceiros. Dá bastante trabalho porque são muitas comunicações que a gente tem que fazer, principalmente com as entidades que vão desfilar, né? Então, a gente tem aprimorado um pouco esse trabalho, deixando no portal da prefeitura a ficha de inscrição para que eles façam e aí depois receber os históricos, montar, ver a decoração, ver o som, tudo isso é bastante detalhes para cuidar. Obrigado. 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 Obrigado.